No vídeo de hoje vocês vão ver uma parte do que eu faço todas as segundas, quartas e sextas lá no meu Instagram que eu chamo de horário de escritório, é o Clube 0800, uma mentoria gratuita onde eu falo com meus mentorados da Skin The Game e você pode aprender com eles o que eu tô falando, ensinando eles de graça, tá? Então me segue lá no Instagram, não perca essa chance, segunda, quarta e sexta, oito da manhã e confere, te vejo lá. Vamos lá então, cara, olha só, primeira coisa, eu até gravei um vídeo disso hoje, parece que foi até pra você, lá no YouTube que foi sobre o paradoxo de escolha, já ouviu falar? É, eu já vi você falando sobre isso aí. É, quanto mais escolha alguém tem que fazer, mais... Assim, até que não tem muitas escolhas aqui, tá? O negócio é que você colocou uma foto, tem foto repetida, entende? Então, tem, tem sim. Tem quatro fotos repetidas, o que que tá rolando aí? Então, é que na hora de configurar lá no Shopify... Não, na hora de configurar lá no Shopify, eu coloquei uma foto pra cada variante, aí ele repetiu tudo aqui em cima, entendeu? Mas essa não era a minha ideia. Entendi. Entendeu? Mas aí, conforme ele escolhe a cor e o tamanho ali, daí ele muda o... Ele muda a foto. Mas aí eu pensei em até excluir a foto dos outros e deixar uma só, entendeu? Mas aí eu não sei se isso ia prejudicar depois, porque daí a pessoa ia escolher algum tamanho, de cor, que não tivesse a foto e não ia ver a foto, entendeu? Aham. É, não, se é nesse caso, show de bola. Me fala as métricas dele aí, de hoje. Então, de hoje, tá assim, começou a rodar ontem à noite, tá? E não teve venda ainda. E... Calma aí que eu atualizei aqui. Eu tô rodando com um orçamento diário de R$30,00, aí já gastou R$18,00, aí tá com um CTR de R$1,39, um CPC de R$1,20, e um CPM de R$16,62. Tá meio alto, né? CPC eu nem olho, CPC. É, mas o CTR tá R$1,39. Tá, R$1,39. Então, deve tá uma bosta isso daí. É, me fala o custo por visualização. Me fala o custo por visualização desse negócio aí. R$16,00. R$1,50. Não, mas é o CPM que você tá dizendo? CPM não, custo por visualização. Ah, tá, é o último, é R$2,57. Tá alto, né? R$2,57, você não vai alugar nenhum com isso daí. Gente, você tá com uma canoa furada e tá igual o Titanic, velho. Tá afundando, você vai... Ah, tá gelado, você vai afundar. Aí, tira uma dúvida pra mim. Eu tô, por exemplo, eu comecei a rodar ele ontem à noite, né? Ontem acho que era umas sete horas à noite, mais ou menos. Aí, por exemplo, eu tô rodando com CBO. Você acha que então já é o tempo de matar, já é partir pra outro já aqui? Não, peraí, pai. O negócio é que a canoa tá furada, o seu criativo tá ruim. Você ajustando o criativo, dá pra pôr R$2,60 por visualização. Então, a cada R$2,60 você gasta, uma pessoa entra no seu site. Se a conversão de um e-commerce tradicional é 3%, tá? Eu não sei se você assistiu a última live. Então, eu vou colocar aqui, ó, 100. Eu vou colocar assim, ó, 90. É, eu vou colocar 100. Vezes 2,6. Eu vou gastar R$260,00 pra fazer três vendas. Aí, deixa eu dividir por três. R$86,00 por venda. Assim, e aí, qual que é o seu máximo CPA? Qual que é o seu máximo CPA? Eu acho que é 90. Então, tá bem na borda. E isso é falando que sua conversão tá 3%. Porque pra ter uma conversão de 3%, você tem que trabalhar bem o produto, sacou? Então, vai ser quase impossível você rodar com essa meta. Agora, pensa. Se você tá com 20, 30 centavos por visualização, o jogo muda. Porque a cada 100 pessoas que entrar, a 20 centavos, vou colocar aqui, ó. Você vai gastar R$20,00 pra 100 pessoas. Se sua conversão é 3%, pô, você vai ficar no mega lucro, tá entendendo? O cálculo. O cálculo é esse. Por que que eu falo que o custo por visualização é muito importante? Porque a gente sabe que a conversão do e-commerce tradicional, na média do mundo inteiro, é 3%. É 2,86. 2,86. Então, assim, a página, eu tô dando uma olhada aqui. Achei massa. Algumas coisas que você fez, tem até vídeo. Curti bastante, meu computador travou aqui. Agora voltou. Assim, não tá ruim. O que tá ruim é o seu criativo. Então, você testou só uma variável do criativo? O criativo que você diz é aquela parte escrita ali, do corpo do anúncio no Facebook, né? Não. O criativo são quatro coisas. Você assistiu o módulo de criativo? Assisti. Assisti. Não tem problema. Eu sei que é muita coisa, tá? Eu sei que é muita coisa. É, então, é que assim... Eu não sei não, porque é coisa pra dedéu. É que eu fico na dúvida se é, por exemplo, se pode ser o vídeo, se pode ser o texto lá, a parte dos textos ali do Facebook, se pode ser a cópia, entendeu? É, isso aí. É, isso aí. Então, o criativo é tudo isso, né? Você sabe. Não, é, então, mas é tudo isso, né? O criativo é a miniatura, o vídeo, a headline e a cópia. São quatro fatores. Então, você sabe. O negócio é agora. Onde tá o erro? Não sei. Aí é onde eu não posso falar e opinar na vida. Às vezes, se você mudar um negocinho, já vai mudar o jogo. Uma miniatura. Talvez você mudar o vídeo. Talvez você fazendo alguma coisa, já vai decolar o negócio aí. Então, aí, por isso que eu faço, eu falo, qual que é o meu teste favorito? Teste AB. Porque eu testo 25 variáveis. Então, eu posso dormir na minha consciência limpa, que eu testei 25 ângulos do produto e ele não vendeu, eu vou pro próximo. Aí, eu já mato o produto assim. Hoje, é muito mais rápido o meu processo de matança do que eu rodo um MVP com uma variável. Ah, perfumou, mas, pô, eu gostei do produto. Aí, eu vou, testo mais um dia. Aí, você tem muitos dias, você perde muito tempo. Tem gente que perde 25 dias testando o produto. Eu mato o produto ou não em um dia. Eu defino se ele vai ter potencial ou não. Tá entendendo? Isso com o teste AB, então. Você acha que o teste AB seria mais eficiente? Mas, é o teste mais caro. Ele é mais eficiente, mas é mais caro. Aí, é claro, tem que ver o seu orçamento. Você tá disposto a gastar, vamos lá, se é 100 reais por teste, você tá disposto, é um pouquinho mais hoje por causa do dólar. Mas, vamos lá, 10 produtos é 1.000 reais. MVP. No MVP, eu consigo testar o quê? 1.000 dividido por 25. Olha o cálculo do menino que tem que fazer na calculadora que eu sou burro força. Dá 40. 40 produtos. Então, um você testa 10, outro você testa 40. Tá entendendo? Olha a diferença. Pra quem tá começando, é muito melhor ter a frequência de produtos testados do que a qualidade. Porque, uma hora ou outra, você vai pegar um produto que é fácil de vender. Nesses 40 aí, você vai pegar um produto que, cara, você vai fazer um negocinho e vai vender. Aí, você foca nele. É porque, assim, eu tô perdendo muito. Então, não existe certo errado. Pode falar. Eu tô perdendo muito tempo preparando tudo, saca? Aí, eu vi sua live lá que você faz, sobe em 25 minutos. Mas, tipo assim, cara, eu perco muito tempo pra fazer todo o criativo, o vídeo e tal, né? E aí, eu acho que eu tô... Isso que eu tô gastando muita energia. E aí, chega na hora de testar, não consigo ver resultado. Aí, eu fico meio que sem ação ali pra saber pra onde que eu corro, entendeu? Se eu aí, eu continuo... Não é osso, cara. É osso. Entendeu? Daí, essa é uma coisa que acontece com todo mundo. O negócio é o processo. Então, vai ficando mais fácil, cara. Esse que é o bom. É igual você treinar qualquer esporte que você quiser imaginar. Fica mais fácil com o tempo. Agora, você tem que amar o processo. A galera que não fica no dropshipping é porque não ama o processo de vendas, tá? E eu sou apaixonado por vendas. Por isso que você vai me ver no dropshipping eternamente ou no e-commerce ou vendendo coisa. Porque eu amo vender. Eu amo o processo de venda. Então, se você tem essa paixão, você vai longe. É só ficar no processo. Que o seu próximo produto sempre vai ser melhor do que o outro. Entendi. Tem gente até vendendo sólido aí. Mas aí, em relação à página, então, o que você achou? Você achou que dá pra manter assim? Você tem alguma sugestão? A página tá legal. A página tá legal. Eu colocaria, assim... Você tem quatro variáveis. Acho justo essas quatro variáveis. Talvez eu matava uma delas. Uma cor, né? Matar uma. É, uma das cores. Eu acho que você sabe qual cor que eu tô falando. Aí, tem aqui os tamanhos. Também tem que ter. E aí, o resto tá show. Aqui você mostrando uma coisa que pode acontecer, né? Sem um produto. Então, tá top. O resto, o depoimento seu tá legal. Tá com a imagem. Tá com o nome. Também curtir. Então, o seu programa tá no Criativo. Beleza. Fechou? Fechou. Fechou, então. Manda os criativos pra mim lá que você... Me manda lá também que eu analiso, tá? Fica comigo, não. Pode mandar o Criativo lá que eu olho pra você e falo, ó, tá bom. Você tem que focar mais na curiosidade. Tem gente, por exemplo, que na Headline tá colocando estrela. Pô, legal, mas testa, né? Tem um monte de outras coisas. Tem gente que coloca o nome do produto. Teve um cara que colocou. Template curso. Aí, eu queria quase esganar esse cara. Eu tenho até foto disso. Ele colocou template curso. Ele não fez nem Headline. Aí, eu falei, mano, você viu essa Headline? Aí, tava lá a Headline. Template curso. Eu falei, não acredito. O cara nem colocou a Headline, sacou? Então, é aquilo. Tem que fazer o negócio bonitinho. Senão, não vai vender, não. Tá. Não, eu tenho até aqui. Só pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Ó, eu vou puxar aqui pra vocês verem. Ó, na minha tela. Olha só, o cara colocou aqui, ó. Template curso na Headline. E tava rodando. 22 comentários já. Galera curtindo. Ele conseguiu. Template. Ele conseguiu venda? Cara, pior que tinha umas vendas, viu? Eu falei, véi. Só doido pra comprar na sua loja mesmo. O cara, enfim, um template curso lá na Headline. Mas é isso aí. Segue o processo e manda bala. Fechou, irmão? Beleza, então, Rafa. Valeu, cara. Obrigado, hein? Vamos junto. Seguinte, assim. Eu já tinha... Semana passada tu me chamou aqui. E daí eu te mandei o produto já. Já fiz teste AB. Já fiz teste D-Copy. E agora eu tô testando a audiência. Ontem à noite eu botei. Tá performando bem, criativo? Tá performando bem? Eu vou ter falado as métricas da audiência. Fala. Fala. Foi o CTR. O melhor que deu. 1,26. CPM 7,12. E o custo por visualização 0,... Não, não foi esse aqui. Errei, peraí. E o custo por visualização 0,62. 62 centavos. Isso, isso. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. E aí, as pessoas estão entrando nessa página, que é aqui que você me mandou aqui em cima, e não estão comprando. Não, não estão comprando. Já entrou quantas pessoas no seu site? Nessa aqui que eu fiz o teste da audiência, foi no total 46 cliques no link. Tá. Mas não teve nada, entende? E porque da outra vez, eu tinha errado o pixel, se lembra? Você tava com problema no pixel, não lembro, não. Sim, e daí eu tinha errado. Antes eu tinha botado pra finalização de compra. Daí eu alterei e tudo mais, coloquei o pixel pra compra. Só que não tá bombando venda. Eu não sei se eu continuo mais um pouco com esse produto. Aham. Ou se já, né? Não, você tá naquela etapa final. Assim, é... Você tá conseguindo gente. Assim, tava um pouquinho caro, 63 centavos. 62 centavos. É... Não tá ruim. Tá aqui naquela beira. Entre 70 e 50. Tá de meio ali. E... É bombando venda. Não tá bombando venda. Você não tá usando LP, né? Você tá na página normal. Não, tô sim. Tô usando a landing page. Tá. Me fala aí. Me manda a landing page, então, que eu não tenho ela, não. Ah, tenho sim. Acho que tem sim, rápido. Minto que eu tô mentindo aqui pra você. Peraí. Eu vou ter mandado de novo, porque eu fiz uma alteração, mas bem pouca aqui. Deixa eu ter uma olhada. Tá, manda aí de novo. E aí, eu já olho aqui. Eita. Ai, ai, ai. Porque eu tava com problema de botão antes e eu não tinha botado preço também. E agora eu já tinha feito a alteração. Tá, então, até agora você só gastou R$46,00 nesse produto. R$46,00? Não. Não, no total... Não, tô perguntando. Na estrutura nova aqui. Na estrutura nova você gastou já quanto? Ah, eu acho que foi uns R$50,00, R$60,00. Mais até. Tá. Mas por aí. Tá. E seu máximo CPA é quanto? Bah, deixa eu... Mas eu acho que é uns R$80,00, R$90,00. Só que eu tô achando o produto caro, sabe? Eu não sei se eu altero o preço. Não sei se é isso também, né? Pode ser o produto. Ó, assim, produto... Você já ouviu eu falando do dia que o Wilson errou na precificação? Não, não vi. Então, tem uma vez o Wilson colocou um produto R$100,00 errado. Ele tinha visto o produto... Era pra estar vendendo ele a R$199,00. Ele colocou a R$99,00. Vendeu que nem água, né? Não, o produto tava pipocando. Tava pipocando. Era uma venda a cada 10 segundos. E aí, a gente falou, beleza, top. Não vai precisar nem fazer nada. O produto já tá arregaçando, show de bola. E aí, no dia seguinte, um dos caras que trabalham na empresa falou, ué, tem alguma coisa errada aqui. Foi ver a precificação do produto tava errada. Puta merda. E aí, mudamos pra R$199,00. Ficou de, tipo, 100 vendas, saiu pra zero. Só pra você entender o poder do preço, né? Sim. Absurdamente. Esse produto aqui, deixa eu ver quanto que tá no mercado livre. Só pra mim. Eita! Tá, tipo, R$50,00. Você tá vendendo por R$179,00. Tá, ó, a parte, a parte, eu vou te mandar. Tá. O seu botão tá sinistramente grande, tá? Tá. É. Eu não sei se você anotou. Deixa eu ver aqui. Qual que é o nome desse produto? No... Ah, não precisa falar não, viu? É, não fala, né? Não fala, senão vai ser igual a chupetinha. E eu tô várias bancadas aqui. Não, não tá. A galera tá esperta. Ah, a galera é rata. É tudo rato que tem aqui. É... Pô, se tá... Esse produto aí que você tá insistindo aí, Ele realmente tem... Ele tá bem mais barato no Brasil. Sim. Então... Às vezes até custa mais você achar um fornecedor no Brasil. Desse produto. Talvez você compre ele por uns R$30,00, R$40,00. Nossa, o preço tá absurdamente caro. E outra, ele tá bem pequeno o seu preço. Eu não sei se você viu isso aqui, Mas tá totalmente diferente do meu template aqui, ó. Eu vou te mandar. Tu despegando ali na parte do preço? Isso. Parece que é uma imagem. É, porque tipo assim, ó. Antes, eu tinha feito... Eu não tinha feito o kit. Eu não tinha nem botado o preço. Daí eu tive que arrumar. E daí eu fiz em foto. Porque eu não tava conseguindo arrumar. Centralizar, sabe? E eu fiz em foto. Não, tem como centralizar, sim. Porque assim tá bem... Tá pequeno pra ti? Não, pra todo mundo. Tá bem pequeno. Tá bem pequeno. Ou você tira uma foto com o negócio maior. Mas é isso aí mesmo. Isso que você fez aí mesmo. Só que tem que tá maior, tá? Tá. Tô tentando achar o preço do produto aqui no Mercado Livre. Tô passando mal aqui. Tô quase tomando uns tapas no Mercado Livre. Me manda o nome do produto aí no Telegram. Que aí eu só copio e colo. É, peraí. Deixa eu lembrar. Tá. Não fala não. Não fala não. Quase ia falar aqui. Tá. Show de bola. Deixa eu só ver esse daí. Que tá absurdamente caro. O que você tá vendendo. É, mas é que porque o dólar tá caro. Entende? Pô, aqui ó. No Mercado tem por 40 reais. É, deixa eu ver o outro. 40. 40. 40. Então, na média, tá 40 reais. Deixa eu ver se tá com frete grátis. E 17,90 de frete. Então, tá 57 reais. Sim. Tá caro, eu sei. Mas é que a questão é que é um dólar, eu acho também. Mas não sei muito o que fazer. Se eu continuo nesse produto. Ou se já parto pra outro. Na real, eu já tô procurando. Já tô fazendo criativo de outro produto. Pra não ficar perdendo tempo, né? Sim. Isso daí é, assim. Ninguém aqui que tá na live tem justificativa pra não fazer um produto por dia. E preparar ele e deixar ele pronto pra vender. Não tem. Assim, você já tá com essa estrutura pronta. Sim. Quanto tempo você tá levando pra analisar as métricas? Eu sei que no começo é o dia inteiro que a gente ficou olhando na tela do computador. Não sei pra quê, mas... Sim. Mas até é rápido. Só que a questão é que eu demorei muito nesse teste A-B. Porque daí tem que mudar o criativo. Daí tem que arrumar os vídeos, arrumar foto. Daí mudar, sabe? E daí acabei demorando nesse, sabe? Mas... Sim. Mas eu acredito que eu tô conseguindo analisar bem as métricas, sabe? Só que como não saiu venda, eu fiquei assim. E a minha outra dúvida é a seguinte. Teste. É só pra testar? Ou pode sair venda? Ou... Pode, pode. Quando sai venda, é melhor ainda. Olha, eu vou te falar o que tá acontecendo com o seu produto aqui. O que eu faria se eu fosse você, a Rafaela? Tá. Eu entraria em contato com todo mundo do Mercado Livre e tentaria achar o fornecedor brasileiro que tem estoque desse produto. E aí eu falaria, ó, eu quero vender ele em drop nacional, show de bola. Aí, a galera tá vendendo ele por R$40,17 de frete, tá? Então, eu vou colocar aqui R$55,00 de custo, tá? Com tudo. Beleza. Beleza, né? Aí, tá, R$55,00. Eu venderia ele a R$99,90 mais R$29,00 de frete. Então... Sim. Pô, você tá vendendo por R$179,00. Olha só que assim. Não, óbvio. É, esse tipo de produto tem que vender a R$99,00, R$119,00, que é o que ele vale, entendeu? Exato. Mas eu vou ver, então, pra falar... Então, você tá preso aí. Aí, procura outros produtos aí, top. Mas esse tá absurdamente caro mesmo. Então, é que... É, eu acho que é mais pelo preço. Talvez o preço saiba. Não sei. Sim. Exato. Uai, testa aí. Coloca errado por um dia e vê se sai vendo. É. Se sair, quem toma o prejuízo, né? Sim. É. Isso é verdade. Mas aí, dá uma olhada nisso. Porque provavelmente é preço. Quase 100%. Porque o resto da estrutura tá boa. Sim. Porque, na real, eu vi que tu tava falando que a gente acaba perdendo muito tempo no teste AB. E a gente perde muito tempo. E tu falou pra gente fazer... Não, no teste AB, não. No teste AB, não. No teste AB, eu não perco tempo. Eu mato o produto em um dia. Se não teve uma variável dele que teve uma performance boa, eu mato. O MVP, você faz uma variável. Aí, no dia seguinte, você fala... Tá, mas não tá bom. Vou ter que mexer no criativo. Aí, você mexe. Aí, mais um dia. Aí, ah, não tá bom. Você mexe de novo. Aí, você desiste testando três variáveis. Eu já gastei minha. Eu fiz 25 variáveis. Tá entendendo? Sim. Mas, tipo, tu acha melhor. O MVP ou o teste AB? Ou independente? Depende pro que tu quer. Eu gosto. Depende, depende. Assim, MVP é top. E os dois são bons. Aprenda a usar os dois. Sim. Tá. Mas vamos ver pra... Mas quanto tempo você já tá com esse produto, Rafa? Quanto tempo? Ah, é fácil. Faz uns oito dias, talvez. Tá. Não tá tão ruim, não. É o meu primeiro produto, né? Mas, mesmo assim, né? É o meu primeiro produto. Sim. Não, pô. Primeiro produto, você já tava fazendo landing page. Fazendo um criativo bom. Porque tá perfumando bem. Talvez, depois, me manda pra ver se podia estar com alguma coisa melhor. E aí, manda a bala. Perfumando melhor. Foto. Foto, você colocou? Foto. É o que tá perfumando melhor. Top. Não, top. Tá, mas eu fui. Abraço. Primeiro produto é isso aí. Vamos pra cima. Tá bom. Vai dar certo. Beijo, tchau. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.